Meus amigos, hoje nós estamos aqui no centro de Manganguá, né? Aqui é onde tem as barraquinhas da feira da madrugada. É um local muito movimentado à noite. E tem alguns artesanatos ali, vamos dar uma olhada, pra gente apreciar como é que é. Os artesanatos desses. É um local muito bonito. E vamos apreciar aqui uns artesanatos. Olha lá, tem bastante coisa pra levar de lembrança. Os artesanatos bonitos aqui, ó. Essa é a feirinha onde tem a feirinha da madrugada. Estou e como é que eu fiz por니까, e também a feirinha da madrugada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, hoje nós estamos dando uma volta aqui na cidade de Mingampá. Vamos aperfeiando o movimento aqui para ver como é que está a coisa por aqui. As pessoas olham e estão imaginando e já estão acostumadas com pessoas filmando onde tem um patinho de mergulhão. Ele mergulhou agora, vamos ver onde ele vai sair. Ele mergulhou lá na frente e saiu aqui na ponta. Vamos ver se ele sai com algum peixe na boca. Cadê ele? Vamos ver se ele sai com o peixe na boca. Vamos ver se ele sai do outro lado da passarela. Ele aqui, olha. Mergulhou lá na frente e saiu aqui. E nada do peixe. Vamos ver se ele sai com o peixe. Vamos ver se ele sai com o peixe. É em reforma? Aqui tem um parque Aqui tem um parque de informações da cidade Ali tem um coração A entrada da cidade Simbolizar Vamos dar um giro por aqui Olha Estamos conhecendo a cidade aos poucos Eles estão fazendo um tour Vamos lá Minha paixão Aqui é o parque O parque aqui é turvito Não é? Não é? Não é? É É isso aí pessoal Então a cidade é isso aqui O centro de Mangombá É isso aqui Está vendo? Nem mais extensão para lá Mas é mais comércio Mas aqui é o centro de Mangombá É o parque principal do centro É a parque principal do centro É o 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 parque principal do centro 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 do Amém. E aí, pessoal. Aqui é a cidade. E aí, eu estava andando no skate, está aqui. Vamos ver o que está com uma imagem ali da cidade. Tá? 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 Amém. Amém. Amém.